Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e estamos aqui continuando o nosso tutorial do Cyberpunk 2077. Estamos aqui, né, dizem que é a primeira vez, nunca se esquece, né, estamos aqui no inferninho do bar da Alice, tá? Então vai ser a primeira vez que eu vou estar entrando aqui. Vou apertar o J aqui, gente, com as minhas missões secundárias e primárias. Aqui é a missão primária, tá? Eu cheguei num ponto no mapa que eu não tenho mais acesso às missões, às minhas terceiras missões que aparecem, não tá aparecendo mais, tá? Então eu vou ter que, eu tô preso agora em fazer as missões principais, tá? Então eu vou continuar aqui as missões de chamar lá o Chamba do Dex e vou primeiro fazer essa missão aqui, entrar no bar da Alice, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, no mapa que eu tô jogando, tá? Então eu não tenho mais as missões, tá vendo aqui, ó? Não aparece mais nenhum crime pra eu poder atacar, tá? Tá tudo aqui, ó. Tá na paz, rapaz, tá na paz, tá com isso. Eu estou com nível 10 e a credibilidade tá em 20, tá? Então vamos continuar aqui a nossa missão secundária. E aí, gatinha, tu jóia? Neurodança? O que que é que? Ela me ofereceu uma neurodança. E aí? O que que tu tem aí? Temos de tudo. Mulheres e homens dos seus sonhos, atuação sináptica de primo. O que é? Nada de virtu pornô ou boneca inflável de bosta. Só coisa original. Vai estourar seus miolos e seu coração. Êxtase puro e autêntico. É por isso que as pessoas vêm pra cá. Você sabe muito bem vender o peixe. Não é qualquer liquidação, é um aviso. Mas vou te falar uma coisa, personalizado. Não é pra qualquer sinapse, não. Mas você quer, aguenta? Boa, é? Bora. Bora, vamos lá. Personalizado. É, né? Porra, deve ser demais. Tô dentro. Vambora. Só tem umas coisinhas que você precisa saber. Opa. Se tu grava alguma parada, vai fechar o tempo pra tu. Sem drogas, sem apalpar. Se alguém chamar atenção, não chega agarrando. Primeiro procura no catálogo, pede uma ND e vai pra sua cabine. Ouviu, meu bem? Beleza. Eu pareço ter tanta grana assim. Tipo, sei lá. É assim no inferninho? Já chega assim, te mano? Você vê, tá assim, meu bem? Beleza, meu bem. Mais vendas ao Barre da Lise. Beleza. Primeira vez, nunca esquece, né? Tamo aqui no Barre da Lise, tá? Primeira vez. Ó, aqui no mapa, tá? O Barre da Lise tá localizado aqui em Watson, né? E é bem no cantinho aqui, ó, tá? Bem aqui, ó. Tá, então não tem um segredo aqui. Vai ter uma missão secundária pra você fazer aí. Beleza? Que aqui, ó. Essa missãozinha aqui, ó. Como é? Cherges La Femme. Como é? Cherges La Femme. Vamos lá. Entramos aqui. Vamos ver como que é o inferninho aí por dentro? O que é esse rostinho bonito aí, hein? Oxe. O que você tá dando sua mão aí? É, gatinha. Então, vamos seguir ali. Vamos lá, todo mundo aí. Todos os clientes. Tá todo mundo aí quietinho. Abre a porta. Chega aí. Aí. Chega aí, cheguei tarde, hein? Ó, rapaz. O inferninho tá aí, tá? E aí? Tudo de boa aí? Como tá aí, rapaziada? Ó. Tá no... É. Achei, me turma aí. Beleza? Aí, tá tudo joia aí. Rapaz, a pessoa tá me desanimado aqui, né? Vamos lá falar com quem tem que falar aqui. Né? Legalzinho aqui nessa parte, né? Só tem as cabine aqui. Olha, ó. Ó, rapaz. Ela é privativa, de boa. E aí, temos lá. E aí, mano? Tudo joia aí? Opa. Também, né? Quero alguma coisa. Então, eu quero tomar um... O que você tem no cardápio? Levanta, vou seguir meu rumo. Não. Tô procurando Evelyn. Tô procurando a Evelyn Parker. Ela tá por aqui? Quem quer saber? Eu. Meu nome é V. O nome é V. Eu tenho hora marcada com ela. Olha? Hora marcada. Oi, V. Prazer. Eu sou o Mateu. Tá bom. E a Evelyn? A boate é grande. Você vai ter que dar uma rodada por aí. Olha ela aqui, ó. Por conta própria. Calma, Mateu. Olha. Ele é o meu convidado. Ui. O meu convidado. Hum. Lamu. Viu? Eu sou o lugar dela, ó. Viu aí? Põe aí uma dose pra mim. Prazer, Evelyn. Eu sabia que era você na hora que apareceu na porta. É, rapaz. Vamos tomar um... Vai. Vamos lá. Tá aqui. Eu tô aí. Que não veio antes pra dizer oi. É. Queria dar uma olhadinha em você antes. Hum. E aí, gostou do que viu? Vamos lá. Gostou do que viu? Deixa eu ver. É... Por que esse nosso encontro aqui? É, aqui é inferninho, rapaz, né? E aí, gostou do que você viu? Viu? E aí, gostou do que viu? Se não gostasse, você saberia muito bem. Vem. Eu sei de um lugar que dá pra conversar na surdina, longe de gente escrota. Poxa, viu, seu escroto? Mateo, a gente vai pro salão. Se alguém perguntar, eu não tô aqui. É, rapaz. Vamos levantar lá, né? Tá mandando, né? Vamos lá. Mas gatinha, tô acompanhando dela, viu? Beleza? E aí, nossa... Bom, deixa eu continuar aqui, gente, tá? Olha, salinha pra ele ver. Bora? Mano, é, rapaz. Aí, bem-vindo ao inferninho aqui. Eita, rapaz. Olha que tem uma alzalinha no cantinho. Olalá. É, rapaz. E aí, mister? É assim que vai ser o inferninho do futuro? É. Rapaz, já tem aí uns quitudes no chão ali e tal. E aí? O Dex falou demais de você. Te chamou de profissional, eficaz e bem leal. Ele não te encheu o saco, né? Não, não, não. Deixa eu ver aqui, né? Não conheço ele bem. Começamos a trabalhar juntos agora. Vamos lá, né? Vamos lá. Não sei se o Dex exagerou pouco ou muito. Sei lá. Acabei de começar a trabalhar com ele, na real. Rapaz, o inferninho aqui é bem sofisticado, né? Fiquei sabendo que existem dois tipos de canal. Aqueles com equipes estáveis de contrato longo e rédea curta. Valorizam lealdade e previsibilidade acima de tudo. É, rapaz. Ambiente familiar aconchegante, né? Vamos dizer esse assunto, vai lá. Peraí. Ué, você tem que terminar isso. Caça talentos. Hum. Eles não confiam em ninguém. Só em uma coisa. O que nos... Na própria intuição. Na intuição? Ah, tá. Desculpa, eu estava precisando da outra coisa. Aposta no potencial. Vamos ao que interessa. E aí? O que você tem pra mim? Seu alvo... Eu acho que você sabe quem é. Helic. Do tipo salve a sua alma. A tecnologia do programa é de ponta, na real. A gente está se metendo com a Arasaka. Planejando uma invasão perigosa e arriscada pra caralho. A Arasaka investiu bilhões na tecnologia de transferência de personalidade. Mas eu só quero os dados nele. Hum. O chip está escondido no hotel Compeck Plaza. Já foi lá? Não, ainda não. Mas quem sabe se quiser ir comigo lá passear, né? Não, não, não. Imagina. Eu nunca rodei muito por aquelas bandas. Que pena. A comida que servem é deliciosa. O cozinheiro deve ter feito pacto com o diabo. Eita. Então, onde esse chip está escondido, afinal? Numa suíde do último andar. Quem está hospedado no quarto é o Yorinubo Arasaka. O Yorinubo Arasaka? É. Ele está na cidade? Você não lê os grita-anúncios? Não lê de não. Não dá. Tem alguma coisa que eu perguntei. A dança bem? Enfim, aparentemente ele é o herdeiro do Império Arasaka. O único filho vivo do sabor Arasaka. Ué, então o Arasaka filho quer assumir o reinado enquanto está em Night City? Não. Doce de gente em Night City sabe o que os Arasakas estão pretendendo. E você está falando que é uma delas? É... Vamos ver. Olha, se você tem algum truque na manga, essa é a hora de mostrar. Escuta só, você vai pirar o cabeção. Nossa, pirar o cabeção. Essa de vez, o Yorinubo roubou o chip de um laboratório da Arasaka. Fechou um negócio com o Arnett Watch. Está querendo vender para eles. Já sacou o meu truque ou eu ainda tenho que explicar para você? Hum... Não, não tenho explicado não. Então vou deixar. Então nada de segurança da Arasaka no dispositivo porque o Yorinubo pegou na surdina. Onde é que ele está escondendo isso? Mais provável de estar em um recipiente especializado. Um que simule um ambiente neural orgânico. Por fora deve parecer uma pasta. E a pasta? Vai descobrir rapidinho. Rapidinho, vou deixar. Considerando que a fofoca dos Arasaka já tenha chegado ao fim. É, vamos lá. Tá. E agora? Agora vem a melhor parte. A melhor parte? Oh! Aí. Aí sim. E como é que uma neurodança vai ajudar? É, mas... Olha lá. Não emoção. É, rapaz. Aqui é maior de 18, né gente? Está vendo as plaquinhas lá, né? Aqui para frente a gente vai deixar para outro dia. Falou? Deixa o like no vídeo aqui. E aqui foi a nossa visita. A primeira vez. Entrando no inferninho aqui. Do cyberpunk. Ela me chamou para ir para o cantinho lá, rapaz. Daqui em diante. O que tem gravado. Vamos ver o que tem lá. Falou? Eu sou It do Yorino. Seu glorioso interior. Né? Você vai ter que achar o Helix sozinho. Beleza. Eu espero ter conseguido informação suficiente para facilitar isso. Conseguiu, conseguiu. É, rapaz, né? A primeira vez no inferninho a gente nunca esquece, né? Mais de 18. Bom, daqui em diante. Não vou arriscar, senão o YouTube corta. Falou? Deixa o like no vídeo aqui. A gente traz as cenas picantes para os próximos capítulos. Valeu. Deixa o like no vídeo. Tchau.